Bom dia, tá na mesa! Olá, começamos mais um vídeo por aqui, e hoje a gente vai fazer um experimenta dentro do nosso almoço, porque a gente vai comer, hoje né, no caso a gente vai almoçar, e a gente quer experimentar agora, então a gente falou, vamos abrir a tua câmera agora, durante o nosso almoço, porque hoje a gente vai experimentar pela primeira vez aqui junto com vocês, tem pé. Eu só não lembro se é defumado ou não. É defumado, vai ser defumado. Hoje é um vídeo fora da programação do canal, a gente nem ia fazer esse vídeo hoje, mas eu olhei pro tempei e falei, nossa, a gente nunca comeu isso aqui. Todo mundo fala que é bom, todo mundo faz milhões de preparações. Então, acho nada mais justo do que fazer o quê? Com vocês, entendeu? Fazer um experimenta num vlogzinho. Então a gente vai pegar o tempei, primeiro a gente vai mostrar o que a gente vai comer hoje. Isso, vamos lá, vamos por par. Então hoje nós estamos assim, arrozinho amarelo, já no fogo, tá quase pronto. Aqui temos um pouquinho de pinhão, bem pouquinho, que a Flávia vai descascar daqui a pouco pra botar no nosso almoço também. Aqui nós temos um feijãozinho que já tava pronto, a gente só botou um pouquinho de água, tem batata doce, tem tofu, tem cogumelo, tem um monte de coisa gostosa, tá uma delícia esse feijão, inclusive. Agora a gente vai esquentar também. E aqui tá ele, a nossa estrela do dia. Posso ler a embalagem? Pode. Olha só então, tempei fatiado, sabor defumado, só já não transgênica, achei a embalagem super fofinha. Achei muito bonitinho, já desvegana aqui logo de cara, indústria brasileira. Essa é o nome da empresa, e aqui atrás tá dizendo algumas coisas que eu achei muito interessante, que é originário da Indonésia, o tempeio é um alimento milenar fermentado. E aqui tá dizendo que é um substituto pra carne porque tem muito teor de proteína. Eu queria só lembrar que a gente tem um monte de lugares onde encontrar proteínas, não precisa ser necessariamente nos produtos que a gente encontra, né, em caixinha no supermercado. Feijão tem proteína, lentilha tem proteína, então tem várias coisas que tem proteína. A gente não precisa substituir, e se a gente precisa comer proteína pra ter uma alimentação saudável. Sim! Então agora volta pra embalagem. Então aqui os ingredientes, tem tempeio de soja orgânica, não transgênica, água, shoyu, macrobiótico, pasteurizado, óleo de gergelim, cebola em pó, alho em pó, páprica defumada, condimento natural, sabor fumaça. A gente sabe, né, tudo que tem nos ingredientes que é bem legal. E aqui fala alguns modos de preparo, então eles são bem... Olha, eles colocam grelhado, frito, assado, até frio. Não sei qual que a gente vai fazer, qual que a gente vai fazer? A gente decidiu testar por essa primeira vez, fazer grelhado. Então a gente pegou uma frigideira, aqui tá falando que tem que esquentar a frigideira antiaderente, distribuir as grelhas e grelhar de cada lado por 3 minutos. Não fala pra colocar óleo. Nem sal? Não fala pra colocar óleo, nem sal. O frito fala pra colocar óleo. Então acho que a gente vai misturar os dois, né? A gente vai botar um fiozinho de óleo. Tá, vamos ver, vamos primeiro abrir pra ver como faz. Então tá bom. Então aqui ó, vou abrir com vocês essa embalagem. Acho que eu vou abrir aqui por baixo que já tá meio que aberto. Tá congelado, né? Tá congelado, vem assim ó. Agora eu vou abrir. Isso é muito interessante. Sim, olha, que legal. Parece que ele já vem em fatias ó. Parece? Claro, tá escrito aqui ó. Ah é. Fatiado, tem P fatiado então. É claro gente. Vem em fatias, vamos abrir pra ver? Vamos. Vamos abrir. Nossa, eu quero muito sentir o cheiro disso. Esse aqui é o defumado. Cheira, cheira, cheira. Deixa eu ver. Cheiro de defumadão. Ó. Bastante defumado. Ai, é bem bom o cheiro. É. Nossa, é bem bom o cheiro. E agora eu vou tentar tirar aqui, gente. Porque ele tá bem congelado. Só um pouquinho. Deu, consegui. Ó. Prontinho. Como vocês podem ver, bem congelado. A gente esqueceu, obviamente. A gente sempre esquece. Eu não sei se tem uma pessoa que lembra de descongelar as primeiras coisas que estão no congelador. O que a gente faz? Bota um pouquinho no micro-ondas. Acho que eu vou botar um pouquinho no micro-ondas. Então tá. Botar um pouquinho no micro-ondas. Agora então a gente vai colocar um pouquinho aqui no micro-ondas pra ver o que que rola. Quanto tempo tu botou? Um minuto. Gente, não seria pra fazer isso, né? É, mas vamos tentar, né? Porque vai que a pessoa esqueceu e quer também fazer dessa maneira. Vamos dar possibilidades. Claro. Nossa, o cheiro tá muito bom. O cheiro é bem bom. E agora eu quero... Ó, deu boa. Deu boa, gente. Vamos ver. Ó, quando eu penso em soja firmeira... Olha. Ai, que bonitinho. Ele parece que tem um monte de granuladinho, né? É, porque a soja... Que engraçado. A gente vai abrir todos eles, que deu bem certo, assim, no micro-ondas a princípio. Sim. A gente deixou bem pouquinho e só vai abrir agora aqui. E daí uma coisa que eu tô bem curiosa pra saber é que quando eu penso em soja fermentada, eu logo lembro do misô, né? Uhum. Misô, shoyu... Então eu quero ver se ele vai trazer essa presença. Eu tô muito curiosa, a gente nunca comeu, não faço a menor ideia do que que é a textura. A menor ideia do que que é o sabor. Então esse tá sendo bem interessante, assim, desde já. Eu tava louca pra fazer isso. Pronto, já tá todos aqui em fatias agora, né? Isso, eu só tive que separar com uma faquinha porque eles estavam um pouco grudados, porque eles ainda não estão completamente descongelados. Mas foi bem simples até aqui, tá? O cheiro é bem defumado, por enquanto, mas é bem gostoso. Não me parece tão artificial, tá? E a textura é tipo um hambúrguer mais... Sei lá, parece um hambúrguer congeladinho, assim, um hambúrguer mais durinho. E quando você olha assim, não parece aquele biscoito de arroz? Parece. Né? Parece um monte de grãozinho de arroz. Parece muito aquele biscoitinho de arroz. Óbvio, a textura não tem nada a ver. Mas a aparência eu achei bem interessante. Agora a gente vai aqui, ó. Aquecer a frigideira bastante e colocar um pouquinho de azeite, né? Isso. Aqui eu não sei se eu preciso colocar sal, temática... Diz que não, só que eu acho que não vai precisar mesmo de colocar sal. Ai, vamos ver. Ai, meu Deus. Vamos provar como é que é o Natura, sim. Já coloquei aqui o feijãozinho pra esquentar, tá? O arroz já tá pronto. Nossa, esse feijão, tô salivando. E agora tem que descascar o pinho. Isso, mas primeiro vamos colocar aqui, ó. Vamos ver como que ele se comporta. Gente, essa frigideira era pra ser nova, né? Ó, vou colocar aqui as fatias. Tem várias maneiras de fazer. Que bonito, né? Aham. Nossa, já botou logo vários? Botei vários. Tá confiante. Tô. A Maria tá muito confiante. Tô confiante. Espero que ele não desfaça, mas acho que não vai desfazer. Não tem cara de desfazer, não. Não. Nossa, tu botou quase tudo, é isso? É, porque eles são bem fininhos, ó. A Maria tá com certeza que vai amar. É que eu gosto dessa marca. Eu tenho uma simpatia por eles. Entendi. Então tu tem certeza absoluta, assim, até o momento que tu vai amar. Ah, não sei. Não sei se eu vou amar, mas o cheiro tá bom. Mas é que normalmente quando a gente faz experimento, tu coloca um, porque daí tu fica com medo. Essas expectativas estão altas. É. Daí o tamba é grande, né? Pois é. Vamos ver? Mas acho que não vai ter. É, vamos ver. Espera aí, se você for virar, tem que ficar um pouquinho mais, tá? Ó. Esperar um pouquinho de cada lado. Eu vejo bastante gente fazendo as preparações, fazendo tempei, falando de tempei, tempei aqui, tempei ali. E a gente nunca tinha comido, não tinha, assim, o interesse nem de procurar no supermercado, porque, sei lá, tava longe, sabe? Não fazia parte da nossa... É, exatamente. Dos nossos hábitos, né? Isso, exatamente. E daí, a gente viu no supermercado, e daí, sei lá, tava lá um disquinho de tempei, tipo um hambúrguer, esse tempei. Também tem tempei de outras coisas, esse é de soja, mas tinha de grama de bico, de ervilha, de soja, sem ser defumada. Então, assim, tem vários, não é só esse, sabe? E daí eu disse pra Flávia, aí, ó, aqui já tá bem douradinho, ó. Ó, já virei esse, ele não desmancha, pelo menos não desmanchou até agora. Não tá com cara de que vai desmanchar. Acho que dá pra ficar mais. Será que dá pra ficar mais? Não dá pra ficar mais pequeno. Eu vou virar com outro negócio. E aí você tem que continuar contando a história, que tava assim, que a gente tava no mercado. Isso, daí tava no mercado, daí eu falei pra Flávia, ah, tempei, eu já ouvi bastante gente falar disso, mas nunca, nunca provei. E aí, vamos provar? Daí a gente comprou pra fazer final de semana e tal. Daí, enfim, enfim, final de semana a gente acabou não fazendo, porque a gente nem cozinhou muito final de semana. Daí, hoje a gente decidiu fazer e não ia gravar. Daí eu lembrei, poxa, nunca vi nada, assim, de vlog com tempei fazendo no dia a dia. Daí eu decidi fazer. Então já comenta aí embaixo se você gostou, que a gente tá trazendo esse tipo de vídeo do Experimenta nesse formato, assim, um pouquinho mais... Descontraída. É, junto com o nosso almoço, comenta aí embaixo gostei, pra gente saber que você gostou, tá bom? Então escreve aí. Já virei todo. Nossa, eu queria saber se eu boto sal. Prova um, né, Bê? Tem que provar, não tem jeito. Vou provar, é. Mas calma, deixa eu ficar agora desse lado. Ó, e eu gostei de ter colocado um azeitinho, eu acho que... Ah, eu acho que dá a diferença, né? É. Gente, o cheiro tá muito gostoso. E eu esqueci de dizer o preço. Nossa, é muito... Ah, normalmente a gente fala no final, né? Tem uma fala só no final. É. Espere aí. Fique ligadinho. O cheiro tá bem bom, tá? Muito. Tá muito. Bem bom, a textura também eu adorei. Ó, mostrei. A textura parece um hamburguinho, assim. Ele não se desfez, continua bem... Bem legal. Então agora já tá o momento de provar, já? É. Já vou tirar. Tá. Agora a gente vai colocar aqui nesse pratinho rosa, pra gente provar. Ó. Coloca só dois, pra gente ver se não precisa de mais tempo de cozimento, essas coisas assim, né? Tá, então agora vamos cortar no meio pra ver como é que é essa experiência. Vou cortar assim, pra vocês verem, ó. Ele é crocantinho por fora. Ó, gente. Bem bonitinho. Ele é assim, fininho, né? Super fininho. É. Então... É uma fatia, Zé. Vou provar. Tá. Prova primeiro você, não fala nada, depois eu provo. Tá. Pera, pera que tá sem foco. É um pedaço muito grande. Será que vai assim? Vai, vai. O cheiro é bem bom. Um. Tô com um pouquinho de medo. Dois, três e... Não pode falar, hein? Não vou falar nada, não vou esboçar nenhuma cara. Então agora eu prometi que eu não ia esboçar nenhuma cara. Agora eu posso esboçar? Pode. Fala alguma coisa. Que delícia. Eu amei. Tu amou? O que que tu achou primeiro? Fala. Não. Eu achei que dá pra sentir os grãos. Eu achei que não fosse que dá pra sentir os grãos. Eu achei bem interessante porque ele tem uma textura diferente, tipo, do que um tofu, que é todo... Todo uniforme. Liso, né? Ele tem uma textura, tu sente... Olha aqui, quando tu abre assim, que legal. Olha só. Que interessante. Quando tu vai abrindo ele. Olha, ele tem uns grãos mesmo. Uhum. Muito legal. Eu achei muito gostosinho. Não precisa de sal pra mim, esse aqui defumado não precisa. Eu achei bem gostoso. Bem gostoso. E tu, Maria? Vem aqui pra frente da tabela. Ih, não gostou. Tu não gostou? Calma. Eu vou dizer pra vocês que a minha opinião sobre tempe é, assim, a melhor que pode ter. Porque eu amei. Ah, que bom. Amei. Achei, assim, gostoso. Muitos umames. Sabe? Me lembrou um pouquinho o miso. Sabe? Tem um... Tem, assim, lá no fundinho um pouquinho de miso. Fiquei pensando nisso aqui, dá pra fazer em muitas coisas. Não, muitas coisas. Muitas coisas. Imagina no sanduíche. Não dá pra fazer muitas coisas. Não, mas assim, ó... Muitas coisas. É gostoso. Com molho, sem molho. Não. Olha, esse tempe é assim... Está se abrindo um novo universo aqui pra gente. Nossa, eu tô assim, ó, empolgadíssima. É muito gostoso. Pra mim, nota 10 de 10. Eu achei uma delícia. Eu também. Agora eu quero provar o tempe... Imagina hambúrguer, que gostoso. Super! Me lembrou... Grão de bico? Aham. Também. Me lembrou um hambúrguer que eu faço com grão de bico e páprica defumada. Verdade. Lembrou mesmo? Que tem pedacinhos. Então a coisa mais parecida que eu consigo achar na minha memória, assim, de referência pra passar pra vocês, é hambúrguer de grão de bico, fininho e defumado. Não, pensa bem. Tu pega dois desses aqui, aí tu bota num pão. Nossa, já foi. Já foi, coloca só um creminho de alguma coisa e... Um piquelizinho. Ui, Maria, um piquelizinho. Ai, que delícia. Acho que eu vou... Nossa. Hum, agora então a gente vai fazer o nosso pratão, né? Agora vamos fazer o nosso pratão. Nossa, eu amei, amei. Eu também amei. Eu fiquei em dúvida se a gente já colocava no prato e já fazia o prato, mas aí eu pensei, né, vai que a gente não gosta, então vamos primeiro provar. Então agora fala o preço, né, porque faltou. Esse tempeh, que tem quantos gramas, eu acho que tem... 225. 225 gramas, não é pouco. Custou 14 reais. Fala aí pra gente se acha caro, barato. É a primeira vez que a gente compra tempeh. É. Então a gente, zero parâmetro. Zero parâmetro. Não, agora, daqui pra frente, vamos talvez virar especialistas. Eu não sei nem se tem outra marca. Não faço nem ideia, Maria. Não sei. Mas eu amei, amei, amei. Mas assim, agora eu quero comprar o não defumado pra ver qual é que é a vibe, porque... Eu acho... Vai ter menos sabor. Não, eu acho que daí é uma coisa tipo neutra. Que daí tu gosta de sabor. Que daí tu faz a marinada. Exatamente. Já tô ansiosa pra ver esse outro também. Também. Vocês querem que a gente prove o tempeh sem ser defumado? Comenta aqui embaixo. Ó, já tem o gostei pra gente saber que vocês estão gostando desse formato. E se você quer que a gente faça o tempeh não defumado, tem que colocar assim, quero. Porque a gente sabe, tá bom? Gostei e quero. Pra gente ficar sabendo que a gente troca aqui uma ideia. Se vocês quiserem, a gente traz. Então agora eu vou montar o nosso pratão e vocês vão ver como é que vai ficar. Olha o que a Flávia tá fazendo aqui. Ela cascou o pinhão, cortou o pinhão. E agora tá dando uma fritadinha no pinhão, que fica perfeito. É só azeite e sal, só pra dar um glow. Pena que só tem pouco, né? É, mas é isso que a gente tem, então é isso que a gente tem, né? A gente comeu tudo, né? É, a gente come muito pinhão. É, mas é isso agora... Ninguém vence de comprar pinhão pra nós. Verdade, nessa época tem que aproveitar, né gente? Claro. Ó, ficou bem bonitinho, deu até uma papurucada em alguns. E agora estamos aqui fazendo empratamento de milhões. Maria achou um tomatinho, já colocou aqui no prato, com azeite e sal. Eu fiz essa salada de batata ontem pro nosso churrasco, então tem um pouquinho. Colocamos aqui no prato também. Nossa, esse prato vai ficar muito bom. A Maria ontem também fez essa farofa, que por sinal esquecemos de comer no churrasco, então vamos comer agora, tá? E aí vai ter o tempeh e mais o pinhão. Acabou que ficou, meu Deus. De cinema. De cinema. A farofa, farofinha. Gente, ficou assim o nosso pratão. Fala sério, o prato de respeito. Tem esse aqui também pra você, você quer? Sim, quero. É, broto de feijão. Pode colocar. Ou broto de alfafa. Feijão. Broto de feijão. Pode colocar bem aqui. Aqui, né? Muito obrigada. Muito obrigada. Então ó, ficamos assim. Fala sério, ó. Fala sério, que prato tão maravilhoso. Uh, agora é só comer. Então esse foi o vídeo de hoje. Terminamos o vídeo o quê? Alegres, felizes, de barrinha cheia. E com agora a nova era do quê? Tempeh chegou aqui neste canal. A gente amou a experiência. Já quero comprar outros pra testar aqui com vocês. Então assim, ó, foi aprovado. O almoço mesmo tava maravilhoso, entendeu? Foi um pratão assim, ó. De respeito. Nossa, sensacional. E eu vou dizer uma coisa pra vocês, que nem te falei ainda, mas eu vou dar aqui o meu depoimento de primeira mão. Que eu achei que tempeh é algo bem substancioso, assim. A gente comeu, serviu no prato, como vocês viram ali, quatro tirinhas daquela que são bem fininhas. Mas eu juro pra vocês que eu fiquei super satisfeita. Total. Também achei. Tu pegou mais? Peguei mais umzinho. Ah, tá. A Flá pegou mais um, mas eu me satisfiz, assim, 100% também. Era um pratão, né? Sim, na verdade eu também, né? Só peguei mais umzinho. Ah, mais um porque é novidade, né? Mas assim, eu achei que é bem substancioso, é bem assim, você se sente, é leve, mas você se sente saciada. Então assim, amei. 10 de 10. Não pesa, né? Não fica sensacional de peso, mas que você comeu bem e tá sustentado, né? É assim que fala. Sim. Sustentável. Não, sustentado mesmo. Tive que tá forte. Não é assim que fala. Sustentado? É. Acho que é. Satisfeito? Isso! Não, mas eu quis dizer que tu tava... Saciado. Pode ser, pode ser. Então, jogue. Esse foi o vídeo de hoje, a gente espera muito que vocês tenham gostado. Foi uma delícia ter feito esse vídeo, foi uma delícia comer essa comida. Eu adoro comprar coisas, provar e gostar. Eu também gosto. Quem que não gosta, né? Não tem coisa pior do que pagar por comida que a gente não gosta. Terrível. Ninguém gosta. É horrível. É o pesadelo, pesadelo. Muito obrigada por assistir esse vídeo até aqui. Muito obrigada por estarem com a gente. Um beijo pra vocês. Falou, valeu. Tchau, até o próximo vídeo. Será que sustentado tá certo? Tá.